Vamos lá, problema resolvido? Pode soltar, vai lá! Pois não, Edgar! Problema resolvido, né? Bom dia, Neto e equipe do... Piracicaba agora. Aqui é o Edgar, aqui, Guibal. Avenida 2 Corgas. Sobre o buraco da calçada, Neto, segundo as fotos que eu enviei, já foi consertada. Muito obrigado aí, pelo apoio de vocês. Valeu, meu amigo! Estamos aqui justamente para dar a possibilidade da melhora da nossa cidade. São os olhos da população, o papel de cidadania. Quando o munícipe vai lá e olha, fala assim que está errado, precisa arrumar. E a prefeitura vai lá, a prefeitura quer arrumar, a prefeitura quer deixar tudo em ordem. Está aí, tudo em ordem, agora a calçada novinha, lisinha. Muito bom, valeu, meu amigo! Um abraço na Avenida 2 Corrigos. Mais um problema resolvido, pode soltar o carimbo. Vai lá!